Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e hoje eu vou conversar sobre Morbis. Eu dei um spoiler, né, do filme que eu assisti ontem à noite, então eu tinha os ingressos, então só resumindo aqui, e eles só podiam ser usados ontem, na sexta-feira, e eu já queria muito assistir esse filme com o marido e, enfim, né, mas que é um temporal aqui no Rio de Janeiro, enfim, foi muito, muito triste, assim, né, tudo, a cidade alagada, essas chuvas acabam destruindo muitas residências e tal, e o prefeito pediu pra ninguém sair, e o que aconteceu? Eu cheguei no cinema, tinha eu, Deus, meu marido, então não tinha, depois chegou até, chegaram alguns casais, mas no início só tinha gente, pouquíssima gente na sala por causa dessa chuva realmente que foi muito, muito forte. Bom, eu fui assistir Morbis, a Amanda já tinha assistido pelo blog, então tem resenha crítica pra vocês lá no site, não esqueçam de acompanhar também as resenhas das meninas que são maravilhosas, me ajudam pra caramba, e eu fui assistir. Eu, como sempre, vou ser muito sincera com vocês, nunca li nenhum quadrinho, não sei da história, não sabia se era bom, eu sabia que era um vilão, né, mas não sabia pouquíssima coisa, mas aprecio muito o senhor Jared Leto, né, é um cara que eu acompanho desde a época que ele fazia mais so-called life, gente, muito antiga mesmo, com a Claire Danes, eu amava esse seriado, e dali, né, em diante, eu nunca fui muito fã do 50 Seconds to Mars, 5 Seconds to Mars, sei lá, gente, aquela banda, aquela banda que ele tinha, nunca fui fã, mas ele como ator, eu sou super fã, ganhador do Oscar, né, pro clube de compra em Dallas, enfim, um ator completasso. E eu acho que ele tá muito bem nesse papel, e a impressão que eu tenho, gente, quando são esses filmes de heróis, que tem muita gente, assim, né, querendo comentar, falar, é um burburinho danado, é que um fala e fala mal, e aí todo mundo vai lá e fala mal, porque as críticas são todas parecidas, são sempre as mesmas, né, não vou dizer tudo, não vou generalizar, mas, né, e eu vou dizer pra vocês que eu gostei do filme, ah, foi o melhor filme que tinha assistido já, não, até porque não era um herói que, tipo, né, um Batman, que eu acompanho, já li quadrinho, nada disso, mas, é, eu gostei, eu gostei da atuação dele, eu não achei que foi um filme tão ruim, assim, como estão dizendo, eu sei que foi um filme que foi muito odiado, foi refilmado a várias cenas, e assim, gente, já falei que tem spoiler, então eu vou soltar, né, nas cenas pós-crédito, vê o Michael Keaton, que é o grande paixão da minha vida, né, desde Batman, então pra mim foi, é, bem emocionante, né, assim, tudo, combo, né, de assistir o filme. Bom, o filme, quando a gente já sabe o que vai contar, vai contar a história do Michael Morbius, que é o papel do Jared Leto, ele vive ali numa instituição hospitalar, né, cuidada pelo médico, que é o papel do, é o Jared Harris, tá certo, que é super famoso também, já fez, acho que, vários seriados, eu já vi ele em vários filmes também, e vai mostrar, ele é adolescente, né, jovenzinho e tal, quando ele conhece o Milo, Milo, na verdade, não é Milo, né, ele é Lucian, que é o papel do ator também, que é mega famoso, que é o Matt Smith, ou seja, são dois atores famosos, o Jared Leto bem mais, mas quando criança, então, quando adolescente, ali os dois se conhecem, eles têm o mesmo, a mesma questão de saúde, né, falta alguma coisa ali, um DNA, não vou nem tentar explicar, gente, porque eu só peço essas explicações científicas, né, de doença e tal, mas eles têm ali uma condição que os deixa muito enfraquecidos, então eles andam com dificuldade, os dois precisam de transfusão de sangue toda hora, de uma máquina ali ligando, eles quase morrem, enfim, então eles precisam viver ali totalmente vigiados, né, por um médico. Acontece que o Michael, ele é extremamente inteligente, então ele consegue consertar a máquina e tal, e isso o médico vê, né, o papel do ator, observa isso e acaba indicando ele para uma bolsa de estudo, ele consegue se formar com 19 anos e tem um doutorado, e logo em seguida, um pouquinho mais velho, ele ganha o Nobel, né, mas ele não aceita receber, ele diz que não quer e tal, e aí ele já está mais adulto, né, já adulto, já é o Jared Leto trabalhando com uma médica, que é a Martini, Marlene, acho que é Martini, que é a Adria Arjona, que vai ser o crushzinho ali dele da história, né, a médica que ele gosta e tal, enfim, e ele tem esse melhor amigo dele que ele prometeu que, apesar de eles terem sido separados, que ele prometeu que um dia ele encontraria a cura para ambos, e esse amigo, ele é muito rico, né, então esse amigo que é o Mylo, que é muito rico, ele banca, né, todo o investimento do estudo, só que esse Morbius, ele descobre, ele começa a pesquisar o DNA do morcego, junto com o do humano, e aí ele descobre, né, várias coisas e tal, faz teste com rato e acaba descobrindo ali, né, uma grande M, na verdade, né, gente, porque na verdade vai dar tudo errado, ele vê que, na verdade, aquilo foi uma maldição, quando ele coloca nele para fazer o teste, ele realmente melhora ali, né, das coisas que ele, da situação que ele está no corpo dele, de ficar fraco, enfraquecido, de, enfim, de não conseguir se locomover corretamente, né, mas o que vai acontecer, então, é que ele acaba se transformando num monstro, quando isso acontece, e ele é um monstro mesmo, ele é uma mistura de homem com vampiro, né, e aí ele começa com sangue artificial, e logo depois ele começa a cronometrar e vê que o sangue artificial não está mais fazendo todo o efeito, e que ele precisa do sangue de verdade, ou seja, ele teria que ir em um banco de sangue, ele matar humanos, enfim, só que quando ele está transformado, ele não tem muito controle do que ele faz, então, é, ele mata primeiro dentro do navio, cheio de mercenário e tal, todos os caras que estavam ali dentro, mas depois a gente entende que ele matou uma enfermeira que trabalhava com ele, só que depois a gente vai entender que não, que esse Milo pegou, foi lá, e tomou o soro, e ele vira o vilão da história. E aí, gente, eu sei que isso, é, pra mim também pegou muito assim, é um cara tão ruim, tão ruim, que ele fica contra o amigo dele, porque ele quer controlar e matar o amigo, e também, eu acho que ele tinha muita inveja do amigo, acho que isso que é pra gente entender, né, porque afinal de contas o amigo saiu dali, apesar dele ter dinheiro, o amigo era que o inteligente, o amigo que ganhou o Nobel, o amigo, tudo era o amigo, e ele, apesar de ser muito bem cuidado pelo médico que dedicou a vida dele ao cara, ele se sente ali em segundo plano o tempo inteiro, então ele não, né, ele é fraco e tal, ele tem todo aquele trauma de sofrer bullying, enfim, ele acaba virando o vilão da história. É, gente, eu gostei das cenas, gostei da transformação, gostei da história, então assim, ah, o filme foi maravilhoso, perfeito, não, mas eu vou dar nota de bom entre muito bom, porque realmente, né, cumpriu o seu papel, que era explicar ali a história do Morbius, né, o Jared Leto tá muito bem no papel, eu acho que ele trabalha super bem ali na transformação, e tudo deu, pelo menos adorei, não sei se vocês, acho que a maioria, não sei se vai gostar, não vai gostar, né, enfim, é, mas eu curti bastante. E lógico, né, que ele é um vilão ali do universo do Homem-Aranha, então tava sendo muito aguardado e tal, e no final tem duas cenas, né, que linkam ali com o Ken, com o personagem do Michael Keaton, que vai fazer o abutre. Eu tô muito curiosa pra assistir, porque eu achei muito interessante a entrevista do Michael Keaton dizendo que ele não entende isso, é super lógico, ele aceita fazer, mas que ele não entende. Eu adoro ele, eu realmente acho um atorzaço, e ele, uma ceninha que ele faz, eu pra mim, enfim, né, sou super suspeita, adoro esse cara. Bom, é isso, mas não foi simplesmente que ele ia ficar entre bom e muito bom, eu gostei. Se você já assistiu, não esquece de colocar aqui a sua opinião, se você concorda comigo, ou se você também concorda com a maioria dos críticos que detestou, que acha que é o pior filme. Enfim, eu particularmente acho pior aquele, né, que até compararam, por causa que é com o Direto Leto também que ele faz o Coringa, o Esquadrão Suicídio eu achei mais fraco do que esse, tá? Lógico que uma história não tem nada a ver com a outra, mas é só porque compararam, por causa do ator tá lá, que ele escolhe mal os heróis, mas enfim, esse eu gostei bastante. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.